Olá, bem-vindos ao podcast Cantos em Cantos, e hoje eu tô com uma pessoa muito especial, ela é arquiteta, ela tem muito conhecimento sobre urbanismo, é doutora também em botânica, não é isso? Eu vou apresentar ela com muito mais atenção, porque ela realmente, eu peguei aqui uma pesca pela primeira vez, eu peguei uma pesca porque ela é apaixonada também por urbanismo, ela fez pós-graduação pelo Instituto ISP de São Paulo, não sei se vocês conhecem o Instituto ISP, também ela ama viajar, isso aí é uma coisa que a gente bateu o papo, ela ama viajar, ama ler, tem quatro filhos e, além de tudo, ela é casada com o arquiteto Adriano Mello, olha que família, dois arquitetos, além de tudo, ela tem dupla cidadania e, além de tudo, tem dupla, digamos, os pais são católicos e o pai judeu. Imagina só a cultura que essa mulher tem, então a gente precisa conversar com ela, que é a Constance Jacob, que vai dar uma aula para a gente de cultura, um bate-papo sobre Teresina, sobre arquitetura, sobre urbanismo e vamos lá. Constance, olha, eu preciso aí fazer uma pesca porque é muita coisa para te apresentar e, assim, é uma satisfação te receber aqui nesse podcast, falar de Teresina, falar de arquitetura, urbanismo, viagens, afinal, vou ser apaixonada por urbanismo e arquitetura, verdade? Me conta mais sobre isso. Como você chegou na arquitetura? Vamos lá, primeiro, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. A gente já teve uma sinergia muito boa, a gente conversa com a gente, começa e não tem hora para terminar. Eu sou bióloga e trabalhei 17 anos com fármacos de origem vegetal. E quando eu vim morar no Piauí, que conheci o Adriano e ele fazia arquitetura e eu comecei, eu gosto muito de computadores. Eu sabia tudo, eu sabia trocar placa de vídeo, eu sabia mexer em tudo, computador. Queimou uma coisa, eu era a minha técnica, né? Daí eu comecei a brincar de... Naquele tempo, você lembra do tempo do Paul Cezanne, a gente fazia umas plantas humanizadas, né? Com a caminha, o quadro na parede e tal. E eu comecei a brincar de corel. E daí o Instituto Camilo Filho abriu a primeira turma para a arquitetura, eu resolvi fazer arquitetura. Era uma coisa apaixonante, eu já era apaixonada pelo Adriano, agora vamos ser apaixonada por arquitetura também. E fiz arquitetura, já tinha quatro filhos, minha filha tinha seis meses só de nascida, quando eu comecei a fazer arquitetura. E daí eu já emendei depois do curso, já emendei no mestrado e no doutorado. E eu sempre achei, nossa, a pessoa vê biologia, não tem nada a ver com arquitetura, mas tem tudo a ver. Se a gente imaginar que saúde pública é uma questão urbana, hoje, se você imaginar o HUT para a Teresina, não tem nada a ver isso na história, mas a gente vai falando que o HUT custa para a prefeitura de Teresina, custava um milhão por dia. Então, assim, são pessoas que caem de moto e ficam sem a perna. Assim, o urbanismo, o bom urbanismo, ele tira muita gente de hospitais. Aí eu comecei a ver, assim, correlações do urbanismo com a saúde pública. Quase que no meio do meu doutorado, eu mudei para a saúde pública. Nossa, você apaixonou também por essa área. É, mas aí não. Aí eu concluí em urbanismo e me apaixonei. A faculdade de arquitetura, ela forma em arquitetura e urbanismo. E eu acho que a parte de arquitetura já estava muito bem representada dentro de casa pelo Adriano. Eu disse, vamos para o urbanismo. E foi uma coisa que eu me apaixonei na faculdade, por urbanismo. É uma coisa que pouca gente na faculdade gosta de urbanismo. Você vê poucas pessoas. Não, eu sou urbanista. E o planejamento das cidades, elas estão aí, junto nesse urbanismo. Falando, antes de entrar na área de arquitetura, eu quero entender um pouquinho da constância no sentido da família. Porque você falou que casou com o Adriano, veio morar no Piauí. A sua família mora no Piauí. Como foi que você veio? E a família já é conhecida, não é isso? É, é uma família muito tradicional. Em Parnaíba, meu avô veio para Parnaíba entre guerras. e franceses, uma família francesa, que veio para o Nordeste, veio para Parnaíba, na mesma época que a casa inglesa também veio para Parnaíba. Era um porto, tinha a história do porto, é antiga. A entrada era pelo porto de Parnaíba e lá eles ficaram. E já tenho, é uma família que tem a história de mais de 150 anos aqui. E meus pais aqui do Piauí, minha mãe do Piauí, e a gente morou em Parnaíba por muito tempo. Mas, com 11 anos, eu fui para o Rio, estudei no Rio, fiz ginásio, fiz naquela época, o que eu já era um ensino médio, fiz lá também, fiz faculdade lá, fiz botânica lá, fiz biologia, especialidade em botânica. Depois eu vim para cá, separei do primeiro casamento e conheci o Adriano. E a gente já tem aí 30 anos escrevendo história. Nossa, eu conheci o Adriano, vocês eram recém-casados, então eu já conheço vocês de perto aí há 30 anos, não é isso? Eu ficava ali naquela concepção do Paul Cezanne, eu ia estar dentro do escritório do Adriano junto e passar aquele tempo, eu convivi bastante, aluno do Oscar Niemeyer, assim, nossa, é muito bom. O Adriano, eu entro às vezes numa casa ou num apartamento e falo, aqui é Adriano, porque ele tem uma marca muito forte, né? Então, ele é bem clássico e gosta de coisas muito tradicionais e aí, na hora que eu entro, eu falo, olha que é Adriano. Então, assim, como é ser casada com arquiteto, ser arquiteta, como é esse âmbito familiar? Olha, é uma luta de egos, né? Por isso que eu digo, é ótimo eu ter gostado de urbanismo, né? Porque eu digo que na parte de arquitetura eu só sou palpiteira e agora a gente tem um filho, Felipe, que está chegando para somar no escritório, né? Também arquiteto, mas, assim, eu não entro muito na arquitetura. Eu lembro até de um episódio engraçado, na época do Paul Cezanne, quando o Adriano foi mostrar o projeto para o João Costa, eu queria um prédio, naquele tempo, estava começando os prédios, né o neoclássico, né o neoclássico em São Paulo, né? Os prédios todos bonitinhos e eu amava tijolinho. Eu disse, não, faz um prédio todo de tijolinho. Eu não lembro do projeto anterior, do primeiro projeto, eu lembro do primeiro projeto. Ele levou a contragosto, ele odiava aquilo de todo o coração, mas ele levou e eu acho que ele amou que a construtora Jurema não gostou do projeto. A gente queria tudo moderno. Ele chegou quase exultante em casa dizendo, eles não gostaram, vou fazer outro. Então, assim, eu sou muito ainda para o clássico, né? Eu acho que na decoração a gente ganha fazendo o clássico, porque o clássico, ele leva o nome de clássico porque ele é atemporal, né? Então, eu fico muito angustiada quando eu chego em algumas casas e elas são, assim, elas não têm aquela afetividade que a gente espera de um lar, né? Faltando algo. Fica muito frio, fica faltando algo. Eu acho que, eu acho até assim, ontem a gente foi almoçar na casa do meu irmão que mora na Alphaville. Aí eu chamo ali de estilo alphavílico. Todas as casas são iguais, sem telhado. Aí, quando tem um telhado, ele é mal resolvido. Assim, as pessoas perderam essa coisa com o clássico, né? Virou um joguinho de Lego, que você vai montando as pecinhas sempre muito quadradas e as casas com pouca decoração, tudo muito clean. É muito bom, assim. Mas eu não me vejo ali. Eu gosto de viajar, eu trago um quadro de uma viagem, trago... Não tem nada a ver. Você tem ali um liadró e, do lado, você tem uma coisa de gesso que a gente trouxe do Marrocos. E vai tudo misturado e tudo tem memórias. Eu acho interessante isso justamente porque eu, Rosângela, eu não consigo juntar várias peças. E, ah, será que isso vai dar certo, né? E aí você está me contando que você vai juntando as peças e dá certo. Vai sempre, digamos, vai de encontro ao... Hoje, todo mundo está meio que um padrão, né? Ah, está aqui, vamos para a tendência e continua na tendência. E o que eu observo também, a rede social, ela leva a todo mundo estar dentro daquela caixa. Ou está dentro daquele quadrado, né? E quem foge ou é uma pessoa por fora, é chamado de por fora, ou sem gosto, ou está ultrapassado, né? É o poder coercitivo da sociedade, né? Você vê, começa a usar uma camisa da Hello Kitty. Aí toda menina quer usar uma camisa da Hello Kitty porque ela se sente inserida socialmente. Ela se sente aceita socialmente. Então, é muito difícil você ir contra um padrão. Principalmente por causa das redes sociais, elas impuseram esse padrão para a gente, né? Ou a gente segue aquilo ali, ou você está fora do eixo. Você não se sente recebida, acolhida, né? Então, hoje... Falta alma? É isso? Eu não sei. Falta alma, falando principalmente nas casas, por estar todo mundo... Eu estava comentando com um amigo, arquiteto, ele falou, Rosângela, eu não imagino vender minha casa porteira fechada porque tem minhas memórias. Como é que vem de casa porteira fechada? Eu não entendo. Eu viajo, trago uma peça, trago... E aqui cada um vai juntando e vai juntando as peças e um pedaço de mim. Como as pessoas se desfazem? Eu digo, olha, se desfazem. É. Agora, a gente tem um cliente que estava com um arquiteto e pediu para a gente fazer a decoração deles e eles tinham muitos tapetes peças. E o arquiteto anterior disse, não, joga tudo fora, ninguém usa mais tapete peça. Aí, gente, minha casa está cheia de tapete peça porque um dos tapetes eu trouxe do Marrocos. Eu tive que comprar uma mala para trazer esse tapete. Ele tem uma história na nossa família. Então, como que eu vou jogar isso fora? É muito difícil para mim se desfazer. Eu acho que ninguém... Primeiro, eu acho que ninguém gostaria de comprar minha casa porteira fechada, porque já ia achar que não tinha nada a ver com ela. Agora, eu acho que não falta alma. Eu acho que as pessoas... É mais fácil se sentir acolhida naquilo mais clean, mais só falta... A gente diz, bota aqui o nome, clínica, de olhos. É mais fácil você ser acolhida naquilo que todo mundo tem do que justificar um jeito diferente de ser, de viver. É o diferente que, digamos, não está... Isso aqui não está... Está diferente, não está acolhedor. Mais ou menos isso, né? Eu tenho uma amiga que é... É muita amiga. Nós somos comadras. Tatiana, oi. E minha filha, ela coleciona aqueles globinhos de viagem. Não tem aqueles globinhos? E como ela viaja desde que a gente era... Ela era temporã, né? E a gente ficou só com ela aqui e todas as viagens a gente fez com ela. Ela nunca deu nenhum problema. Seis, sete anos ela estava viajando com a gente. E em todo canto tinha que comprar o tal do globinho. E ela tem, assim, muitos globinhos, muitos. Então, no quarto dela tem um monte de globinho, um monte de coisa de viagem. Ela tem umas caixinhas de música que tocam música clássica. E tem um monte dessas caixinhas de música. E essa minha amiga chegou um dia lá e disse, meu Deus, se eu tivesse que ficar aqui, eu ia fazer uma limpa nesse quarto. Eu não aguentaria ficar aqui com tanta informação. Tem gente que não... Tem que ficar clima, tem que ficar bem, bem, suave. Eu acho que vai muito da pessoa. É, Constance. Aí, falando da Constance, parte católica, parte judia, me fala como é lidar com esses dois mundos, a sua visão desses dois mundos, né? Católico e judeu. É, esse é um mundo que... Isso é muito forte dentro de mim, tanto a espiritualidade do mundo religioso, cristão, quanto o que o judaísmo agrega. Eu digo que você não foge do seu DNA, né? Meu pai se batizou com 72 anos. E a gente brincava. Dizendo, é muito fácil. Pecou a vida inteira. Agora, com 72 anos, batiza, zera. Mas ele nunca deixou de ser judeu. Nós não tínhamos sinagoga em Parnaíba, onde eu passei muito tempo da minha vida. E ele mesmo, Yom Kippur, Rosh Hashanah, aquelas datas principais da religião judaica, ele seguia. E a religião judaica, ela é uma religião de compromisso com sua comunidade. Eu acho... Assim, eu consigo ver as coisas boas da religião católica e consigo ver as coisas boas da religião judaica. Embora uma tenha nascido da outra, foram feitas adaptações para o catolicismo, vamos dizer assim, que desvirtuaram um pouquinho o que é ser judeu. Hoje, eu constance, o meu julgamento, eu tenho um estilo de ser muito judaico. O pensamento muito judaico, de fazer o bem todos os dias, de ter uma visão mais família, que o judeu é, antes de tudo, família. Assim, um exemplo. Religião católica. Hoje, não mais, mas por muito tempo, se você era divorciado, você não tinha direito aos sacramentos. Se você é divorciado e tem outra família, você vive em pecado. E isso, a religião judaica, jamais teria essa forma de pensar. Pelo contrário, se sua família não está feliz, vamos procurar a felicidade. Você pode separar. Lógico que não é de forma irresponsável, mas sempre a família é a fundação. Tudo começa na mesa, na família, no agradecimento que se faz ao eterno, quando você bebe uma água, quando você come uma comida. Então, isso tudo é muito bacana, quando você entra dentro de casa, que você se abençoa na mezuzah, e eu tenho o mezuzah em casa, e eu tenho esse hábito. Mas o que é a mezuzah? É um símbolo judaico, que você coloca na porta, no espaldar da sua porta, você chega. Eu faço uma mistura do que é que lá... Nós não temos sinal da cruz no judaísmo, mas eu faço esse sincronismo. Eu gosto muito da Igreja Católica pela cultura, pelo que ela traz de bom, mas sempre foi essa dualidade. Sempre foi. E você está o tempo todo olhando os dois lados. Porque, assim, a gente que é católica, eu vou falar a gente porque eu me considero católica, eu gosto muito de estudar, mas eu não vou para a missa todos os domingos. Então, a maioria do brasileiro, do piauí, se considera católico, mas não vai para a igreja todo domingo. Tem gente que passa cinco anos sem ir na missa e diz que é católico. Vai em casamentos. Casa na igreja sem ir para a igreja. Então, assim, é meio que um católico de... Vou falar assim, meus pais são católicos, então eu sou católica. Mais ou menos isso. Mas eu respeito muito e estudo bastante. Hoje mesmo eu estava lendo a Bíblia, agora há pouco. Depois do almoço, a gente estava com uma dúvida e eu abri lá e li a Bíblia. Então, assim, a forma que o judeu, digamos, o judeu mesmo, ele é praticante, ele está o tempo todo domingo, ele está lá. Em São Paulo, a gente vê... Toda sexta-feira tem o shabat, quando há cinco horas da tarde, ninguém faz mais nada, só reza, fica com a família. O judeu, ele é uma religião, uma religião judaica que preza a família. Então, toda sexta-feira, chovo, faça sol, vai ter o shabat, os homens vão na sinagoga, tem toda uma preparação para o shabat, o que pode fazer, o que não pode fazer, não pode acender luz, não pode pegar no celular. E olha o tanto que isso é importante hoje. Que a gente está tão... Às vezes, eu fico num restaurante vendo pai, mãe, filhos, cada um na sua rede social. Todo mundo junto, mas separado. Todo mundo junto, separado. Como que é importante para uma família ter um sábado, uma sexta e um sábado, 24 horas, que você não pega na rede social. Você tem que socializar com seu irmão, com seu pai, como que isso é bom, não é? Então, eu acho assim, tenho críticas, concordo com você, a gente não tem uma obrigação de fazer na Igreja Católica, embora tenha os ditames canônicos, mas você não tem... São os rituais, né? Os rituais são praticados, mas você não é cobrado daquilo. Você não é cobrado daquilo. Então, você não se crisma, que a crisma é a confirmação do batismo. Você não se crisma. Ah, não tem problema. Quando casar, considera crisma. Então, certas concessões que a Igreja Católica fez acabou levando a essa falta de religiosidade profunda. Que isso é que faz você ser uma pessoa de virtudes, uma pessoa melhor, uma pessoa que se preocupa com o outro, uma pessoa que vê uma pessoa na rua precisando de uma ajuda e dar aquela ajuda. É uma pessoa... Assim, o judeu, ele tende a ser uma pessoa que olha mais para o outro. E ele é mais ritualista também, não é isso? É. Ele segue... O judeu, ele segue preceitos que são imutáveis. São de quando? Cinco mil anos. Eles estão celebrando o ano de 5.783, sei lá. Então... E, assim, falando em família, você é uma mulher que tem quatro filhos e muito família, né? Como é que os filhos levam a questão da religiosidade? Eles são mais light? Como é isso, Bastância? Eu acho que eles são mais light. A gente tem... Aqui eu faço um meia-culpa, né? Como eu sempre dizia que eu não tinha direito a ir à igreja, os sacramentos da igreja e tal, e por isso eu me afastei da igreja católica. Por outro lado, nós continuamos aqui sem uma comunidade judaica. E eu fui batizada, eu sou uma católica raiz, né? Então, na verdade, com tantos questionamentos que eu sempre fiz, eu sou uma pessoa altamente curiosa, altamente questionadora. Sigo vários rabinos nas minhas redes sociais, dialogo com rabinos. Então, eu sou, assim, uma pessoa muito... Que eu não fui nem totalmente para o catolicismo, nem totalmente para o judaísmo. E acho que nisso eu pequei de não passar para os meninos isso. Mas passo muita espiritualidade. Os valores, né? Os valores. Eu passo muitos valores. Eu acho que isso, de certa forma, eles têm. Aí vamos agora mudar um pouquinho o tema para falar da nossa cidade. É muito bom te conhecer mais profundamente, porque às vezes a gente fala de constância e não passar sem conhecer mais profundamente. A gente conversou tanto naquele dia, eu digo, não tenho que mostrar esse lado que a gente não conhece. Quer dizer, quem é mais íntimo a sua termina conhecendo, mas a gente que está mais longe, não, né? Então, a sua passagem pela prefeitura no governo do Firmino foram dois mandatos aí que você esteve lá, né? E eu quero entender, e a gente falar um pouco sobre Teresina, sobre o centro da cidade, digamos, hoje o centro, ele vai ter que passar por um momento de mudança, porque está realmente, não tem como continuar daquela forma. E, assim, você ir falar um pouco do teu papel nesses dois mandatos iniciais aí com o Firmino. Eu tive uma sorte muito grande de ter sido convidada para fazer parte do corpo da prefeitura pelo Firmino. Não conheci o Firmino, a gente se conheceu por Twitter, por isso que eu digo, a rede social tem uma... Nossa! Sério? Sério. Agora eu estou quase. Eu estava lendo um livro que se chamava O Colapso, do Jared Diamond, e esse livro falava sobre como nações prosperam e outras acabam. Um dos capítulos lá falando sobre o Haiti, a República Dominicana, que estão na ilha espanhola e elas só são divididas por uma cadeia de montanha e por que são tão diferentes? A República Dominicana é um destino turístico, é um lugar superverde. O Haiti sofreu esse terremoto há uns dez anos e ficou desolado. por que que dois países tão próximos dentro de uma mesma ilha, vamos dizer assim, são tão diferentes na condução da sua geopolítica, já que os dois tinham ditadores. Era o Papadoc na República Dominicana e eu esqueci o nome do ditador do Haiti. Qual era a diferença? Eu estava lendo esse livro e comecei a discutir como somos diferentes o Ceará, o Maranhão e o Piauí, dentro de uma mesma... O que nos torna tão diferentes, se a gente tem o mesmo regime de chuva, se a gente tem mais ou menos o mesmo clima. E comecei a discutir isso no Twitter, sempre usei o Twitter muito, eu era tuiteira fina. Eu encontrava interlocutores praticantes o tempo todo. E um dia falei e o Firmino veio e falou comigo sobre o livro. Aí ele disse que gostaria muito de ler o livro. Aí eu comprei o livro em São Paulo, quando eu vim, eu mandei entregar na Assembleia e ele era deputado. E ele leu o livro e quando ele começou a montar, não participei da campanha dele, estava fazendo meu doutorado. Aí, quando ele estava montando a equipe dele, ele estava praticamente chamando as pessoas que tinham sido contemporâneas dele do Colégio Diocesano. Aí eu disse, eu jamais vou poder fazer parte da equipe, escrevi. Porque eu nunca estudei em Teresina, quanto mais no Diocesano. Aí ele escreveu, você tem todas as chances. Aí eu disse, opa, tem alguma coisa aqui. E ele me convidou pelo Twitter para fazer parte da equipe dele. E eu pude, naquele momento, eu estava estudando cidades. Já tinha feito meu mestrado, estava concluindo meu doutorado. E tudo que eu tinha de conceito de cidade, eu pude aplicar em Teresina. Então, é assim, foi uma honra para mim ter tido a oportunidade de tudo que eu acreditava da cidade não se espraiar, da cidade ser mais amigável para as pessoas, de terem calçadas largas, de terem parques, né? E tudo. Eu acho que zero coisas não foi colocada. Foi tudo ao longo desses oito anos quando eu mudei, assim, com a equipe, lógico, você não faz nada sozinho, mas alteramos o código de obras, que era um código muito antigo. alteramos a questão do perímetro urbano da cidade, os parques urbanos. Quando a gente já tinha feito tudo no geral, eu disse, agora você vai para o centro, vai coordenar a área central. Aí eu fui coordenadora da área central, fizemos todo um estudo para a área central, que, infelizmente, não teve continuidade, né? Infelizmente, não teve continuidade. Então, assim, assim, hoje, eu tive, na verdade, antes de bater esse papo contigo, eu fui pesquisar, né? Pesquisar o centro, a gente já escuta bastante essa dor do comerciante que o centro foi abandonado. Primeiro, existe um movimento, vou falar de mercado imobiliário, um movimento natural, tá? e existe um movimento natural, mercadologicamente falando, as cidades, elas vão se movimentando e tal, mas existe também uma outra coisa, existe muitos centros que foram abandonados, digamos, ao longo do tempo por seus governantes, deixando lá o centro meio que sem uso, usa aquele momento do comércio, de oito da manhã às cinco da tarde, e aí acaba, fica um local a esmo, eu falo de centro de São Paulo, eu tive agora, recente, há dois anos, eu venho acompanhando essa mudança do centro de São Paulo, e lógico, esses últimos quatro anos, eu não estou falando de que aconteceu isso só em quatro anos o centro da cidade daqui de Terezinha, Vem acontecendo, é um processo natural, então, o que a gente tem que fazer nesse processo natural? Eu estou falando como uma conhecedora do mercado imobiliário, como é que tem que se fazer? Um movimento contrário, vamos fazer o que para manter o centro, a sua história, o seu comércio, porque não pode abandonar o centro e deixar lá para vândalos fazerem o que quiser, pichar o centro, derrubar as lojas, fazer o que vem acontecendo, saiu todo mundo lá do centro, os órgãos, vai saindo a prefeitura, a prefeitura não, a Câmara dos Vereadores, vai saindo um banco, vai saindo órgão por órgão vindo para a Zona Leste, e aí o centro já não tem, a população já não mora lá no centro há muito tempo, só tem comércio, e isso vai acontecendo de que cinco da tarde a gente vê que está vazio, o comerciante se acha muito abandonado, digamos, é assim que eles falam, a gente foi abandonado e tal, como é que você vê isso? É uma pergunta, eu estou fazendo primeiro o meu comentário, a minha visão do mercado, lógico, depois eu te falo o que eu vi no centro de São Paulo, mas você acha que isso aconteceu realmente por falta de olhar ou realmente é um movimento que a gente tem que e de encontro para poder esse centro permanecer, isso custa dinheiro, não é isso? Então, me fala a tua visão disso, desse momento. Nada acontece que nem quando cai um avião, não é um motivo só, várias coisas acontecem para chegar nesse ponto de degradação que o nosso centro se encontra. Um deles foi a expansão urbana, a cidade se expandiu muito, se espraiou, aquela região hoje da Santa Maria, Santa Maria da Codipe, Jacinta Andrade, Canaã 1, Canaã 2, Edgar Gaioz 1, Edgar Gaioz 2, uma série de conjuntos habitacionais foram cada vez mais para a Zona Norte, para a Zona Sul também a gente tem Torquato Neto, enfim, tem uma série de conjuntos habitacionais e isso tirou aquela população que poderia morar no centro porque trabalha no centro, ela acabou tendo uma oportunidade de moradia fora do centro. O centro, ele tem muitas casas e os lotes são pequenos, então, quando abriu a ponte e começou a se lotear a Zona Leste, as pessoas, as famílias ricas que moravam no centro começaram a vir para a Zona Leste que eram verdadeiras quintas na Zona Leste, então, elas encontraram na Zona Leste mais conforto na sua casa. Então, é um processo que é antigo e não houve por parte do município um planejamento que acompanhasse esse movimento migratório. Não existe. O mercado imobiliário é muito mais rápido do que qualquer planejamento de gestão pública. Verdade. Então, até o processo de uma legislação, até que as pessoas compreendam aquela legislação, até que você mude alguma coisa para favorecer aquela população de permanecer no centro, tudo isso tem um processo burocrático que o mercado imobiliário avança, não espera. Então, a primeira coisa foi essa, foi a oferta em outros lugares. A segunda coisa foi um código de obras que a gente só mudou em 2014 que tinha uma série de exigências, por exemplo, o elevador tinha que ter luz natural, então um prédio construído em 1960, que o elevador é no centro do edifício, que não tem luz natural, ele não podia ser autorizado pela prefeitura, então a pessoa abandonou aquele prédio já construído para construir na Zona Leste ou onde fosse, porque existia impedimentos legais, tinha que ter, você sabe, playground. Então, como que a gente vai botar um playground no prédio antigo, construído nos anos 1960? Não vai. Então, a gente teve que mudar uma série de coisas, banheiro, tinha que ter luz natural. Como você vai fazer um apartamento de 25 metros, como você está vendendo agora? O banheiro não precisa luz natural, porque já inventaram a luz elétrica, já inventaram o exaustor. não é? Então, assim, a legislação ficou por muito tempo congelando essas oportunidades de negócios imobiliários no centro. Então, a gente mudou na primeira gestão do Firmino, tem que fazer a primeira ações ainda, tinha que ter estacionamento, toda unidade habitacional, por mais que ela não fosse atender a classe que tinha carro, ela tinha que ter carro. todos os empreendedores que empreenderam perto da Nova FAP, apartamentos pequenos para estudante que vinha do interior que não tinha carro, ele tinha uma garagem. E a garagem, olha só que loucura, a garagem tem que ter no mínimo 2,5 de largura e 5 de comprimento para caber um carro e você abrir a porta e sair do carro. Isso daí é mais, é maior do que o quarto da suíte dessas unidades habitacionais que foram criadas, que tinha suíte de 9 metros quadrados. Então, como é que você prioriza o carro e não a sua casa? Então, a gente também tirou essa obrigatoriedade, é o que eu te digo, o mercado regula. se as construtoras acham que só vão vender o edifício, se tiver garagem, ele vai colocar a garagem. Se for uma, duas, três, ele vai disponibilizar quantas vagas for o mercado que ele quer atingir. Então, assim, essas coisas não podem ser reguladas por lei, foi o que a gente tirou. Excesso de regulação contribuiu para essa desertificação do centro. Tinha que ter luz natural do banheiro, tinha que ter luz natural no ventilador. E a questão também de não ter terreno para se edificar também. Tem a questão do aeroporto, são outras coisas. São muitas, muitas, muitas coisas que devem ser observadas para você edificar no centro. O Comaé é um limitador. a altura máxima da prefeitura. Isso também atrapalhou a gente, porque assim, vamos lá, para dar certo o centro tem que ter moradia, moradores. Porque só o comércio lá se fechou, vai todo mundo embora, fica deserto, ok, é uma infraestrutura ansiosa. A água que chega naquela casa, você só pega a água ali daquele cano da água de Teresina por oito horas do dia e o dia tem 24 horas. então é uma infraestrutura ociosa, de luz, água, telefone, fibra ótica, a gente tem que ter gente usando aquilo, a gente tem que adensar o centro. E a gente tem um estoque de edifícios que a gente, um estudo que eu fiz quando eu estava lá na coordenação do centro, eu fiz um estudo rápido e tem um estoque edificado, precisando lógico, de adequação, de 4 mil unidades habitacionais que estão prontas. E abandonadas? Essas unidades estão prontas e abandonadas? São unidades de proprietários que deixaram lá fechados? Ou é do poder público? Você tem uma edificação de 4, 5 pavimentos que embaixo é loja, na Coelho Rodrigues, na Davi Caldas, é loja embaixo, no segundo andar tem o estoque da loja e os outros andares vazios. Você tem o edifício Palácio Comércio, você tem o edifício da Pintos Magazine, você tem vários. Mas, Constância, vamos lá, eu vou, eu vivi o centro porque eu estudei ali na Escola Técnica Federal e eu vivi aquele centro com o movimento. Tinha ali a Praça Pedro II, tinha aqueles, digamos, tinha vários movimentos dentro do centro. Em setembro, tinha os eventos culturais, em setembro, em maio, tinha sempre o evento cultural. Tinha a pracinha lá no centro, na Praça Saraiva, a feirinha. Então, assim, era a população de baixa renda, curtia o centro e curtia. E ali no centro acontecia várias coisas. Era um passeio que a gente ia fazer muitas vezes. Funcionava, tinha vários outros, tinha um barzinho, tinha um movimento no centro, as lanchonetes que a gente saía para fazer compra com os pais, ia para aquelas lanchonetes para fazer os lanchinhos, sorveteria, acabou tudo. Não tem mais nada disso. Estou falando que sorveteria mesmo não tem mais nada lá. Tinha o caldo de cana, tinha o cinema, tinha ali atrás do teatro, que tinha o clube do Diário, e tinha várias coisas, bancos, muita coisa no centro que não existe mais. Tem algumas lojas que estão respirando ali ainda, e a gente vê que tem uma vontade hoje pública. e eu quero saber assim, na tua opinião, qual é os principais desafios do próximo prefeito? Vamos por partes aí. É muita coisa. Existem muitos eventos culturais, e se você fizer, está tendo o Festival Maria Isabel, e está lotado, lá no centro artesanal. Está lotado. Se você fizer alguma coisa, o público vai. Eu fiz os quatro eventos no centro, num domingo, véspera de Corpus Christi, e eu lotei a Praça Marechal Deodoro, com Passa na Praça. Eram uns eventos que eu fazia com alunos de arquitetura, desafiando aquele negócio. Ninguém vai para o centro, vai. Se tiver, vai. O que teve? Os shoppings começaram a surgir e era um lugar confortável, com ar-condicionado, você podia fazer aquele passeio da Praça Saraiva, da Praça João Luiz, transferiu para o shopping, com mais conforto e segurança. Então, o centro, sem segurança, não funciona. Nenhum lugar sem segurança funciona. Você pode botar muro, pode botar cerca elétrica, você faz tudo para se proteger em outras regiões da cidade, porque é condição sine qua non a segurança. Então, o desafio da próxima gestão é, primeiro, da qualidade de estar no centro. Por que a pessoa vai para o shopping? Porque ela pode olhar uma vitrine com segurança que ela não vai tropeçar ou cair num buraco? De que adianta você ter uma vitrine no centro se as calçadas são irregulares, cheias de obstáculo? Você não vai, você não tem conforto, você não anda com a cadeira de rodas, você não anda com o carrinho de bebê. então, é dotar o centro de conforto, segurança e iluminação. Acho que são as coisas básicas. E voltar a ter os eventos no centro. Agora, a gente tem um movimento bacana, encabeçado pelo doutor Samuel Rego, que é o SOS Centro. é um grupo aberto e que quer recuperar, resgatar o que era o centro. Então, o centro é o coração da cidade. Eu sempre digo que, até conversando com você, a gente falou que é outro grande problema de Terezinha. Nós temos uma legislação de patrimônio muito antiga. as legislações foram atualizadas, o plano diretor foi atualizado em 2019, foi refeito na gestão, na última gestão e não mexeram na questão do patrimônio. Aí, você viaja para a Barcelona, vamos para o Casco Velho, tem cheio de barzinho, cheio de restaurante. Você vai para Paris, tem o centro de Paris, você vai para a Bordeaux, tem o centro de Porto com barzinho, com vida, não pode entrar carro, é tudo muito bacana. Você que já viajou tanto, você sabe como são esses lugares, as pessoas valorizam estar ali, porque o sentimento de cidadania, ele se reforça quando você se reconhece no espaço. Então, a gente precisa preservar, precisa preservar, mas não precisamos preservar como a legislação é antiga, até o IFAM já mudou como preservar. Ouro Preto, ela foi incluída como patrimônio da humanidade, 1980, se não me engano, e ela tem mil, um pouco mais de mil, mil e cem imóveis, mil e duzentos imóveis tombados. E Teresina tem quantos mil imóveis tombados? Então, Teresina tem menos de duzentos anos, cento e oitenta e sete anos, tem mil quinhentos e vinte e oito imóveis, se não me falha a memória. Como assim, porstância? E eles estão todos... E como foi essa ideia que tombou mil e quinhentos imóveis mais do que em Ouro Preto? Como assim? Conta quem foi que fez isso. Então, ninguém sabe. Quem souber, foi feita uma listagem de imóveis. Não existe um tombamento legal, porque os proprietários... Como que acontece o tombamento? A gente tombou os sinos da Igreja do Amparo. A Igreja do Amparo não é tombada, mas os sinos, sim. Porque tem uma tradição daquele sino tocar, na morte de uma pessoa da sociedade tocava o sino, naqueles horários que toca o sino, seis horas da manhã, meio-dia, seis horas da tarde. Então, aquilo é um patrimônio da cidade. Nós fizemos um processo junto ao IFAM para tombar os sinos da Igreja do Amparo. Primeiro, você comunica ao proprietário. Olha, nós somos aqui da Prefeitura de Terezinha, a sua casa é um exemplar muito lindo da arquitetura dos anos 1920. Nós gostaríamos muito de preservar a sua casa como patrimônio histórico de Terezinha e tal. Aí o dono vai dizer, olha, eu não gostaria de ter minha casa preservada, porque eu não vejo porquê, eu já mudei isso, eu já mudei aquilo, não justifica. Tem aquela briga. Ou então o dono diz, olha, eu vou adorar que ela seja tombada como o avô do Adriano. Ali onde a Secretaria de Educação foi um pedido do tio do Adriano para que tombasse. Ali era a casa do avô do Adriano. O escritório do Adriano que você conheceu era no quintal da casa do avô, ali na 24 de janeiro. Então, eles queriam preservar a casa do avô. Então, na época do governo do Heráclito Fortes, eles preservaram, pediram para tombar aquela casa. Agora, muitas vezes, não é da vontade do proprietário tombar. E ele não entende o tombamento, porque nunca foi explicado. Foi feita uma lista. Eu realmente, tudo que eu falar aqui seria leviano, porque eu não sei como é que foi feita essa lista, não sei que arquitetos que participaram. supõe-se que um grupo de estagiários andaram na Campos Salles, na Barroso, na Lisano Nogueira. Ah, isso aqui é antigo, vamos listar. Então, a lista é por número. E não tem um... Ah, ela vai ser tombada, porque tem um método construtivo interessante, a parede tem 80 centímetros, é alto portante, porque essas janelas eram feitas por um artesão que faleceu. Enfim, não importa o motivo, mas tem que ter um motivo. Então, por isso, a cidade, outra dificuldade de se construir no centro, porque 98,85% desses imóveis tombados, não quero dizer 100%, porque eu não conheço nenhum tombado aqui na Zona Leste. Só conheço. Só o centro. No centro, ali, o que é da... Centro, Zona Norte, Zona Sul. Marechal Castelo Branco até a Maranhão, aquele pedaço ali do centro. Até ali é a altura da Barão de Gordegueia. Sim, sim, até a Joaquim Ribeiro, Joaquim Ribeiro. Então, é assim, se você tem um decreto da prefeitura, que eu gostaria muito que fosse a primeira ação do prefeito, derrubar esse decreto, que até se você for pintar a sua casa, você precisa pedir a autorização da Secretaria de Cultura, do IFAM. Aí o IFAM diz só assim, esse imóvel não é interesse do IFAM, porque o IFAM só tem a estação, onde é o Parque da Cidadania, e as portas da Igreja do São Benedito. Então, vai tudo para o IFAM para ele dizer que não tem interesse. Mas vai para o IFAM, porque o decreto manda ir. Então, o IFAM demora um mês, dois, para responder que não é da sua competência aquele imóvel. Aí, nisso, o imóvel se destrói, cai como já caiu, é tombado, de fato, porque é muito fácil você tombar um imóvel desse. Você tira uma viga e espera o inverno chegar, o imóvel vai cair, ele não vai ter a estrutura. Então, assim, à noite, no sábado, no domingo, aquilo ali que a prefeitura não trabalha, ele é rapidamente destruído e, muitas vezes, estão destruindo o patrimônio que era para ser preservado. Mas, como o dono não entende por que ele tem que preservar, a prefeitura não dá o suporte que ele deveria ter de segurança e tudo, acaba ficando abandonado e servindo de abrigo para coisas erradas acontecerem. Aí, o proprietário vai lá e, em parede, bota tijolos para evitar. Aí, o vândalo vai lá e quebra os tijolos. Enfim, o Adriano foi expulso do centro. O Adriano resistiu tanto que pôde, que ele achava muito bom estar ali no centro, tem tudo perto, mas ele teve que sair porque ele abriu absurdamente 17 boletins de ocorrência. No último Natal levaram tudo. Então, eu disse, amor, chega, a gente está malhando em ferro frio porque não vai, não vai mudar tão cedo. Então, ele saiu do centro. Foi um dos últimos, da 24 de janeiro, que saíram. E um dos últimos arquitetos também que saiu do centro. Os arquitetos saíram do centro também. Então, assim, era um lugar para ser lindo, com praças lindas. Quem que não gostaria de morar em frente a uma praça em Paris? Mas eu acho que com boa vontade e, sim, enfrentando a questão do patrimônio, o que realmente vale a pena e precisa ser preservado. A legislação de patrimônio mudou no mundo inteiro. Ela permite que você faça um restaurante, que bote um ar-condicionado, que... O que é para ser preservado aqui? É a porta, como a Igreja de São Benedito? O que é? Vamos estudar nossas edificações e vamos preservar o que precisa ser preservado, o que a gente precisa da preservação, mas não de forma aleatória. Constância, eu estive lá com um comerciante, inclusive, ele tem comércio no centro há 30 anos, eu acho que é isso que ele falou, 30 e poucos anos, e ele me falou de um problema bem grave, que é 5 horas da tarde, fechou, todo mundo vai embora, aí o centro ele fica mais vulnerável, justamente para acontecer o que aconteceu com o Adriano, para acontecer os assaltos, os roubos, os arrombamentos, as pichações, e por falta de movimento no centro, no centro não tem um barzinho, não tem nada que faça com que tenha gente na rua, então fica muito mais fácil ter esse tipo de ocorrido aí, de arrombamento, e o policiamento não vai dar conta de fiscalizar todas as outras, a não ser que um policial em cada rua, em cada, e vai ser muito mais caro. Qual seria as ações, no seu ponto de vista, que a prefeitura poderia fazer para movimentar esse centro, para tornar esse centro viável e com a qualidade de vida tanto para o morador como para o comerciante? O centro é viável, se você, não sei a hora que você foi, mas se você for 10 horas da manhã, você não encontra onde estacionar. Eu fui a esse horário, não tinha onde estacionar, eu consegui botar atrás de um carrinho lá, o cara me ajeitou, como ele falou, me ajeita. Então, o centro é viável, ele só não é viável, porque o que eu penso, você vai na Espanha, as lojas abrem mais tarde, elas fecham na hora do almoço, tem a siesta, e elas só voltam às 4 horas da tarde, fica aberta até às 10 horas da noite, isso no verão. Nós temos um clima muito rude, você não vai para o centro duas horas da tarde para fazer um... Se você quiser adoecer, você vai. Então, eu acho que a gente tinha que ter um horário, a gente já discutiu sobre isso, ter um horário que começasse às 8, terminasse às 19, tivesse um horário... Primeiro, pensamos no horário igual dos shoppings, de 10 às 10. Aí, todo mundo, ah, não, porque muito comerciante do centro traz o filho para a escola, no centro, e já quer abrir a loja. Então, às 7h30, no centro, já tem loja aberta. Então, nunca foi muito para a frente essa história de fazermos uma siesta, que eu acho que a Terezinha merecia. Mas, culturalmente, a gente não vai ter... Cultura é uma coisa que demora a ser mudada. Então, eu acho que o centro, ele precisa... Primeiro, regulação das calçadas. Nós temos uma legislação que foi feita de modo atabalhoado, que você tem lugares como o bairro, por enquanto, que não dá para ter dois metros e meio de calçada. Não dá para ter cinquenta centímetros de calçada. Tem muitos lugares que tem uma coisinha assim de calçada. Se eu molhei as casas, não é isso? É. Então, a lei, você não pode tratar a cidade como se ela fosse toda igual. Tem lugares que você tem que abrir exceção, como o centro. O centro, o centro de uma cidade colonial, que ali tinha lugares que a calçada tinha um metro e meio e tinha uma super árvore daquela oiti, um oitizeiro lindo que ocupava a calçada inteira com suas raízes. O que você vai fazer? Arrancar o oiti? Não, vamos pegar o lado de lá que não tem o oitizeiro e vamos alargar. Então, a gente fez num quadrante que ia de praça a praça, da Praça Saraiva até a Praça Rio Branco. Fizemos oito ruas lá, que era para ter sido feito com um mobiliário bacana, com iluminação a nível do pedestre, porque você passa a noite na Praça Marechal Deodoro, Praça da Bandeira, conhecida, ela está toda escura, porque a iluminação está na copa das árvores. E aqui embaixo está toda escura, você não entra na Praça Marechal Deodoro à noite. Então, você tem que ter esses princípios. conforto para o pedestre, conforto de todas as formas, até para ele descansar, bancos bons, lixeiras boas, iluminação, segurança, para que essas lojas, as lojas americanas fechem só às sete horas da noite. Desculpa. Porque é o padrão da loja ficar aberta até às sete horas. Então, você precisa ter segurança, primeira coisa, conforto, segurança, eu não sei o que vem antes e o que vem depois, mas você precisa ter uma legislação específica para o centro, que contemple o conforto, o bem-estar. Você, em Málaga, em várias cidades na Espanha, que tem um sol muito forte, Marbella, você tem umas estruturas, todo mundo acha lindo, tira foto e bota, é instagramável, uns guarda-chuvinhas em Portugal, acho que em Oviedo também tem. Assim, num monte de lugar tem guarda-chuvinha, tem umas lonas, que aquilo ali ameniza o sol no centro. Nós chegamos a colocar na Simplicio Mendes, no movimento que a gente fez. Mas, precisa ter, precisa ter uma lona boa, que resista, uma lona náutica. A gente sabe que a gente tem um sol inclemente, mas não é por isso que a gente não vai lidar com ele. Na Holanda, eu estou com um filho morando na Holanda, ele anda de bicicleta. Está vindo o inverno, ele vai continuar andando de bicicleta. Onde ele estacionar a bicicleta dele de manhã cedo, quando ele voltar às cinco horas da tarde, ela está coberta de neve. Ele vai tirar a neve dele ali e vai de bicicleta. Então, em nenhum lugar é 100% ciclável o ano inteiro. Falando de bicicletas. Mas, existem recursos que facilitam que você use aquela bicicleta o ano inteiro. Então, nós temos um sol inclemente o ano inteiro. Vamos usar os recursos com a arborização urbana. Até maracujá serve para amenizar o clima, Terezinha. Você faz aquele despergolado, bota maracujá, bota coisa que eu acho lindo, flamboyanão. Agora, faltou. Não vou lembrar. Eu sei qual é. Eu também não estou lembrada. Mas é linda que ela sobe. botaram ali na ponte Juscelino Kubitschek, botaram. Mas, existem muitas opções para você amenizar o clima de Terezinha. Principalmente no centro. a gente viu ali, viu que tem o clima, tem segurança, tem a iluminação, tem o conforto térmico, que é importante. importante. Nós temos também uma coisa chamada praça, que aconteceu, eu estou falando de Nova York, vamos falar de primeiro mundo. Lá nos anos 70, 80, existia uma, digamos, uma era da criminalidade em Nova York, vandalismo, criminalidade, tanto ali no centro, em Manhattan, os bandidos estavam realmente tomando conta. E a prefeitura lançou um desafio na época de tanto comerciante adotar praça, adotar rua, como a história lá que também teve de você fazer barulho quando estiver sentindo insegurança, você fazer o barulho. Mas, cada um cuidar do seu entorno. Isso mudou muito. Não foi só o poder público, mas o poder público junto com o privado, junto com o comércio. E aí, todo mundo foi tomando conta da sua praça, tomando conta. Hoje, eu estive lá, agora há pouco tempo, e o rapaz me contou uma história que lá é como todo mundo... O quintal é a praça, o pet vai pra praça, todo mundo vai passear, não interessa se está a 40 graus naquele período quente, não interessa se está gelado. tira a blusa, toma sol. Isso. Então, assim, lógico, a gente está falando de Piauí, gente, Nova York, Piauí. O que a gente pode aprender com Nova York? Se foi criminalidade, iluminação, eles falaram de iluminação, de fazer movimento à noite, tem várias coisas. Tem um documentário no YouTube, eu vi esse documentário há uns cinco anos atrás sobre isso. Então, a gente tem aí, Barcelona, que passou um pouquinho antes da Olimpíada, teve, ela passou por um processo de revitalização. Problemou. Tem Porto, tem Porto, que passou agora recente também por uma revitalização. Agora recente, São Paulo, dois anos atrás, teve um movimento muito grande, eu mesma participei de lançamentos imobiliários ali, o Basílio 177, que é do lado do Copan, um lançamento imobiliário que a ideia, primeiro, é ter uma central, um food, não é food truck, é um outro nome. É como se fosse aquele mercado Chelsea, Nova York, ali naquela região que tem aquele elevado, onde foi revitalizado. Então, lá em São Paulo, eles começaram, eles começaram com a gastronomia, com a cultura, os bares não fecharam, mesmo com tanta criminalidade, está lá o Bar dos Arcos, o Sterroftop, tem a Casa do Porco, tem o Dona Onça, que é no Copan, sobreviveu a esses anos todos e agora existe um movimento contrário, um movimento do povo querendo morar no centro, vários retrofits aconteceram, estou falando porque meu filho quis a experiência de morar no centro, ali na República, e foi morar no retrofit até o apartamento dele ficar pronto. então ele está morando no retrofit e foi viver a experiência. Ele disse, mãe, aqui é perigoso se você está com o celular vacilando, eles tomam o celular, mas é um local que você está vendo um movimento de volta, está tendo uma melhoria. O lançamento imobiliário que a gente estava lançando um empreendimento lá de um estúdio de 45 metros, que eles já, os estúdios do centro são maiores. Lá nos jardins é 25, 20 metros, lá no centro é 70 e 45 metros. Os estúdios de 450 mil, hoje já está 650, já teve uma valorização e foi comprovado, agora recente, o prefeito esteve lá com a gente e o vice-governador esteve presente no evento do mercado imobiliário e ele comentou que mudou 60% o número de roubos e furtos no centro de São Paulo. E se você for lá hoje, está diferente de um ano atrás, porque um ano atrás eu fui e levei meus filhos e eu fiquei com medo, na verdade. Agora não, eu fiquei e filmei, eu fiz filmagens, mostrando lá a obra do Basílio 177, então existe uma mudança, não seria bom a gente ter esse convívio com São Paulo nesse momento para entender, para poder aplicar na nossa Teresina? Vamos lá, um monte de questionamento aí. Nova York. Nova York teve todo esse movimento de levar pessoas para a rua, mas teve uma coisa que funcionou muito, tolerância zero, lembra? Lembro, tolerância zero. Tolerância zero. Então, assim, a criminalidade foi realmente atacada. Aqui, o que acontece? eu estou nesse grupo SOS Centro e eles filmam que todas as casas lá têm câmeras e tal e eles filmam e sabem, a polícia sabe quem é o bandido, mas não pode prender ou se prender, ele é solto na audiência de custódia. Então, às vezes, até o policial não quer mais fazer aquilo. Você tem ideia? Contar um caso meu para não contar de ninguém, a gente tem um sítio e nós colocamos segurança nesse sítio. E o segurança ligou dizendo que tinha um pessoal destelhando o sítio, que a gente não tem usado mais. Então, estavam destelhando, já tinham roubado os fios da casa do sítio. Aí, estava destelhando. O que ele fazia? Ele retia lá o cidadão, não pode prender que eu vou para ir para a gente levar ele para a polícia. Aí, foi o Adriano, o bandido e o segurança para a delegacia. Chegou lá o delegado e disse assim, ele roubou alguma coisa? Aí, cadê o objeto do furto? Aí, disse, não, ele estava roubando, ele botou as telhas todas lá e, provavelmente, ia um carro depois recolher tudo. Não, mas ele não roubou nada, ele não pode ser preso. E foi solto, na cara dura. Então, é assim, outro dia, a minha funcionária foi roubada na rua São Pedro, aí, o cara derrubou ela, se machucou, estava com a bolsa, não conseguiu levar a bolsa dela. Aí, as pessoas que estavam passando na rua São Pedro, estavam numa obra, aquele edificio Ilhotas, faz tempo isso, prenderam o cara, e chamaram a polícia. Não, mas ele não roubou nada, ela está com a bolsa dela. Então, tinha que acontecer para ele ser preso. Tem que acontecer. Então, assim, não é culpa da polícia, é a permissividade das legislações. Então, em Nova York, aconteceu tudo junto, um estímulo para o comércio estar lá e, ao mesmo tempo, uma segurança, que aqui é a certeza da impunidade. A gente já pegou um tempo um... O Adriano tem filmado todos os assaltos, tinha, porque agora até as câmeras levaram, mas ele tinha todos os assaltos. E um cara conseguiu entrar numa janelinha mínima do banheirinho do escritório. Aí, o policial disse, olha, infelizmente, eu sei quem é ele, ele é de Timon, mas a gente não pode prender ele porque ele puxa de uma perna e nós não temos instalações adequadas para deficiente físico. Então, não pode prender. Então, assim, é uma série de direitos que levam a isso. No dia que colocarmos tolerância zero, vai agradar aos policiais que trabalham sem segurança nenhuma e vai agradar a população. Você acha que é possível ter um dia essa tolerância zero? Eu acho que é necessário. A outra coisa, o que aprendemos com São Paulo? Nova York, eu acho que o fator principal foi a certeza de que não haveria impunidade. São Paulo tem esse movimento de crescer para dentro, que eu digo que Teresina precisa crescer para dentro. Aquela avenida São Luís é maravilhosa, uma avenida larga, uma avenida Ipiranga maravilhosa, aquele edifício São Tiago é meu sonho de consumo, mas é dois milhões um apartamento ali, tem 450 metros. É uma loucura, cada apartamento lindo. Naquela avenida São Luís tem apartamentos, prédios lindíssimos. O que acontece? Se você não tiver gente morando lá, é o que a Jane Jacobs, que é uma jornalista, até mais era casada com arquiteto, e ele estudava cidades, e ela escreveu um livro que se chama Morte e Vida das Grandes Cidades. e ela dizia que eram os olhos da rua. Aquele vizinho fofoqueiro que chegou, olha, chegou às 5 horas da manhã bêbado, deixou o carro, nem entrou com o carro na garagem. Esse vizinho é importantíssimo, porque ele sabe tudo o que acontece. Então, a gente precisa ter os olhos da rua. A gente não pode ter um comércio que o proprietário faz um esforço de ter a mercadoria dele, o estoque dele, e ele só vender por 7 horas, por 5 horas. Ele precisa poder vender a hora que ele quiser vender. Só que ele tem que ter segurança para isso. Então, eu acho que uma coisa que Teresina está perdendo é essa segurança em qualquer lugar. Zona Leste também sofre com isso. Eu fiquei com medo quando fui entrar aqui, porque toca a campainha no ar, você vê uma moto chegando. A gente já fica insegura. Fica insegura. Fica insegura. Então, a gente está com medo, a gente vive acuado em Teresina. Então, eu acho que um tolerância zero valeria a pena. Mas a segurança não é um dever do município, é do Estado. Então, a gente não pode, a gente tem que buscar diminuir a criminalidade. Em São Paulo, agora, eu vi um negócio super bacana. Você tem uns painéis nas paradas de ônibus que, se você se sente sozinho, eu vi funcionar, porque eu cheguei num voo 11 horas da noite em São Paulo, aí eu vim ali pelo centro, aí eu vi uma pessoa conversando com o painel. Você clica no painel e diz, eu estou aqui nesse ponto de ônibus, estou com medo que estou sozinha. Aí você fica conversando ao vivo. Já viu esses painéis lá? Muito legais, no centro. Você toca e começa a conversar. Começa a conversar com a pessoa ao vivo, a pessoa está ali vendo. Você pode até ser assaltada, mas você vai ser assaltada ao vivo. Sendo ao vivo. Então, eu acho que existem muitos dispositivos que você, putões de pânico, uma série de coisas que é lógico, é como você disse, você não vai ter um policial em cada esquina. Nem tem corpo para isso, nem um lugar tem corpo policial para isso. Mas você pode ter botão de pânico, você pode ter um edifício que a abertura dele está para aquela fachada mista, que a abertura está para a rua. A pessoa se sente... Constance, a gente falando aqui de Nova Iorque, de Barcelona, de tal, e aí de repente a pessoa olha assim, ah, elas estão comparando com outras coisas. Será que a Constance conhece os bairros, as periferias? Me fala um pouco, porque a gente conversou, quando a gente bateu o papo antes, você falou muito disso. Rosângela, você já esteve nos bairros e tal. Então, é bom, é importante você falar disso, porque às vezes a pessoa pensa que a gente está aqui falando de um mundo que não existe. Do escritório, sem vivência. eu tenho uma coisa que, por exemplo, a gente fez o paisagismo da Freire Serafim, estava todo acabado. Eu vou para o canteiro da obra. Eu não suporto ficar dentro do... Eu fiz o paisagismo, a equipe, o paisagismo do Parque da Cidadania, eu ia para o Parque da Cidadania cheia de filtro solar, mas eu vou. Eu conheço muito todos os pontos de Teresina, Zona Norte, o que é o Jacinto Andrade, quando eu dava aula e levava aluno, porque tem aluno que não sabe onde é a Praça Marechal do Deodoro. Eu disse, professora, você me ajuda nisso? Eu disse, vai lá na Semplana, que eu estou lá de manhã e tal, não sei o quê. Onde que é? Eu disse, na Prefeitura. Onde que fica a Prefeitura? Eu disse, na Praça da Bandeira, para ver se... A pessoa se localizava. não é ou não? A Praça do Fri Pisa, ninguém sabe os nomes, lá, as praças. Eles não sabem, eles não vão no centro. Não vão no centro. Eu conheço, olha, aquela água mineral, como tem lugar lindo naquela água mineral. Você está ali na Duque de Caxias, dobra à direita, tem... Nossa, é uma beira de rio maravilhosa. Então, eu conheço muito, Teresina, porque tudo que foi feito, enquanto eu pude estar na gestão, eu ia. eu não sou de... Eu fico com os peões, eu vou no viveiro, eu quero essa planta, eu quero aquela planta, e vou para a obra. Você vive o local mesmo, não é? Então, eu conheço muito. É muito importante saber disso, porque às vezes a pessoa está olhando e pode achar que você não está... O meu doutorado, o objeto de estudo foi o Jacinto Andrade. Era na época, 2015, era o bairro mais distante, depois se expandiu mais aquela região, mas era, dentro do programa, era um dos maiores do Brasil. E falando em expansão, as regras, porque mudou, justamente a gente falou disso também, o bairro encostava, então expandia a cidade. Vai encostando, expande, daqui a pouco a gente está em autos e a cidade fica cara. Muito cara. Como é que você... Foi determinado isso? Como é que você viu isso com relação à não expansão e sim um adensamento? Porque quando a cidade é mais adensada, ela é mais segura, ela é mais barata, ela é mais... E tem várias outras regras. Fala um pouco disso. Olha, a cidade se expandiu, né? É porque... Eu digo isso no meu doutorado. O Minha Casa Minha Vida veio para quebrar as cidades, para quebrar os municípios, porque ele define, definia, na época do meu doutorado, um valor que, na época, era 65 mil reais para cada casa. E a casa incluía o terreno, os impostos e a própria casa. Então, era um valor muito baixo. E foi dado a essa concessão para construir a habitação popular para o mercado. O mercado, ele tem que ter lucro. Então, ele não vai fazer na Zona Leste a habitação de interesse social por 65 reais a unidade habitacional. Ele vai comprar o terreno mais barato. É a lógica do mercado. E esse terreno mais barato, ele está longe. E ele construía longe e lá a prefeitura tinha que ir atrás as concessionárias colocando água, luz, a prefeitura colocando mercado, posto de saúde, creche, escola de ensino primário. Então, isso encarece o município. Além disso, tem o ônibus. e eu vou deixar falar nesse tema. Então, vou deixar para quando você falar. Bom, então, a cidade cresceu e foi onerando a municipalidade em coisas que, muitas vezes, um leigo não entende. A própria pessoa que vai morar lá, ela, oba, eu vou ter uma casa. Meu sonho era ter uma casa própria. Tanto que, no meu doutorado, eu tive um professor da banca que ele disse, você não sabe o que você está falando porque muita gente não tem uma casa. É o sonho da casa. Eu disse, professor, a casa não é só um telhado. A casa é você ter o mercado do lado. A casa é você comprar o gás lá no Jacinto Andrade pelo mesmo preço que você compra na Zona Leste. O gás lá é mais caro. A Nova Algina lá é mais cara. Então, como é que você impõe um estilo de vida a uma pessoa que já é pobre e ela vai pagar tudo mais caro para estar lá? A casa não é só um telhado. Então, eu bati muito nisso, bati muito nisso, mas, ao mesmo tempo, são legislações federais que impõem aquilo. Não é porque o mercado é ruim, é porque é o que o mercado pode fazer. E mesmo não tinha nenhuma ideia ainda de revitalizar o centro, de fazer um empreendimento no centro para facilitar para quem trabalha no centro. eu só vou aproveitar a tua fala porque eu estava num café e a menina que trabalha no café falou Dona Rosângela, que fala Rosângela Caixa e eu queria saber, você vende esse empreendimento Minha Casa Minha Vida? Eu falei, vendo. Ela disse, olha, eu quero que você me ajude. Eu comprei aqui em autos. Eu disse, você mora onde? Eu moro em Teresina. E por que você comprou em autos? Não, porque só dava para eu comprar em autos. Na minha simulação só deu para eu comprar em autos. Então, olha só, eu disse, por que você comprou, não juntou mais, não esperou, porque ela não tinha dinheiro para a entrada e ela foi, tipo assim, eu fui forçada a comprar em autos e agora eu não quero morar em autos. E eu já financei. Olha a cabeça. Porque assim, não foi orientada ou não esperou porque tem pressa precisar por casa própria e vai receber a casa própria, mas não pode morar em casa própria, porque para ir e voltar de auto sai caro. Então, é uma vida que a pessoa não escolhe. Ela é colocada lá. Ela é colocada. É até um sorteio, né? Aí eles ficam trocando entre eles. Eu conheço uma moça que foi sorteada no Porto Alegre, mas a mãe mora no Jacinto Andrade. Então, ela tinha uma pessoa no Jacinto Andrade e eles trocaram informalmente. Porque é assim, hoje você tem famílias e o filho casa, vai morar ali naquela casa. Aí tem um sobrinho que vem do interior, vem para aquela casa. A avó mora naquela casa. Então, eles ficam morando naquela casinha, mas eles querem estar junto. Eles querem que cada um tem um ser, mas querem morar perto. Até por segurança do futuro, de cuidar de uma criança e tal, tem a avó perto. E é um sorteio, né? Então, é um programa federal com muitos defeitos. Esse programa Minha Casa Minha Vida, que agora, eu não sei, casa verde e amarelo, não sei qual. Não, já nem sei mais o nome. Mas é Minha Casa Minha Vida, de novo. E assim, para que essa pessoa que mora em Altos precisa vir trabalhar em Teresina? Porque a Altos, ela devia ter oportunidade de emprego e renda em Altos. Por que a pessoa do Jacinto Andrade precisa trabalhar no centro da cidade? São 12 quilômetros. Para que esse deslocamento? Ele podia trabalhar no Jacinto Andrade. Antigamente, os utópicos do urbanismo, eles tinham aquelas vilas operárias. Essa vila operária daqui é um exemplo do que tinha Ebenezer Howard e muitos utópicos do urbanismo os primeiros urbanistas. Eles faziam vilas em torno de fábricas. A lei do inquilinato que veio acabar isso. São Paulo tem Vila Madalena, Vila Mariana, Vila... Você foi atrás, Vila Guilhermina, tudo tinha uma fábrica de tecido, tudo tinha uma fábrica em volta daquelas vilas. Aí, o que acontecia? O dono da fábrica dava habitação como parte de pagamento. Então, aquele funcionário estava vinculado eternamente àquele emprego porque, se ele pedisse demissão, ele perdia não só o emprego, ele perdia a casa, ele perdia tudo. Aí, a lei do inquilinato veio, em 1942, para acabar com isso. Então, hoje, a gente deveria ter habitação em volta de oportunidades de trabalho. e a gente não tem. Mas, o que foi feito lá? O Polo Sul e o Polo Norte. O Polo Empresarial Sul e o Polo Empresarial Norte. São... Não é nem experimento, porque eles são reais, mas é uma tentativa de amenizar isso, dessas pessoas que moram na Zona Sul trabalhar no Polo Industrial Sul e as pessoas da Zona Norte trabalhar no Polo Industrial Norte. Isso é uma coisa que a prefeitura pode atuar, sem dúvida. Mas, assim, você fica correndo atrás do prejuízo, porque está sempre correndo atrás. Não é porque não tem planejamento, é porque não tem planejamento que acompanha o mercado. Você está aqui lançando um prédio hoje e está pensando nos dois que você tem. Você tem que ter prédio todo dia para vender, né? Então, é muito difícil fazer um planejamento urbano se você não tem um cinturão de contenção. E, voltando no planejamento urbano, você falou ali sobre, digamos, o transporte público. O transporte público, ele também, ele está relacionado a esse centro da cidade, essa revitalização. É importante o transporte chegar lá com qualidade e é importante nos bairros. A gente está falando de urbanismo, e, voltando, batendo lá ainda sobre a revitalização, esse transporte público, como é que está funcionando? A gente está num déficit de transporte público terrível, acho que é a maior crise do Piauí e é uma crise que é meio que... Ela está crônica. Como é que a gente vai sair dessa? Olha, hoje até fui ali num supermercado ali. Pode falar, não é? Tudo é festa. Pode. Fui ali no tudo é festa e saí, passei por uma obra, uma obra do edifício The Palace. Eu contei rapidamente cem motos. A pessoa está sendo obrigada a dar a solução para o seu transporte pessoal. Tinha moto em volta da obra e tinha moto nos outros prédios em volta. Passe lá para você ver, dar uma olhadinha como é interessante isso. Eles não têm ônibus, então ele está dando a solução para o transporte dele com a moto. Muitas vezes nem está regularizado, não tem impostos pagos, quando tem blitz, eles fogem daquelas blitz, porque ele não tem alternativa. O transporte público, mais uma vez, é uma concessão pública, é uma obrigação do poder público e ele concede à iniciativa privada essa operação de transporte. Iniciativa privada, mais uma vez, não fez votos de pobreza, ela tem que ter lucro. E ela não tem lucro se ela tem um movimento pendular. Ele tem um ônibus lotado que sai seis horas da manhã de Santa Maria da Acodipe, chega no centro. Aí, nove horas da manhã, não tem ninguém para vir de Santa Maria da Acodipe, porque todo mundo já veio trabalhar no centro. Então, eles não vão para lá. Esse pessoal fica sem transporte. Aí, onze horas, tem outro ônibus lotado que sai do centro para aqueles que, porventura, vão almoçar em casa. Então, tem esse movimento pendular nos horários de pico de usuário. Então, você condena aquela pessoa que tem um médico dez horas da manhã no centro, que não tem hospital, não tem saúde, não tem nada lá, condena ele a dar uma solução para o transporte dela, nem que seja de bicicleta. E eles usam muito bicicleta. Quando a gente fez uma pesquisa origem e destino aqui para saber se bicicleta era usada em Teresina, naquela época, 17% dos deslocamentos eram feitos por bicicleta. Então, bicicleta é um modal importante para Teresina. E não tem ciclofaixa, não tem segurança, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem nada. Então, assim, o transporte também fica comprometido, os deslocamentos, por essa falta de adensamento urbano. A cidade tem que adensar. E eu penso na legislação, porque aqui a gente tem a autórgula nerosa, você conhece, não é? Sim, sim. Você tem um terreno, você pode construir duas vezes o terreno, mas você pode chegar até seis vezes pagando a autórgula. Eu já procurei essa lei, não existe, mas a gente conversando com os juristas, a gente pode chegar nela. É punir aquele que não fez seis andares. Se você tem um terreno que poderia ir seis vezes a área do terreno, poderia ter 12, 14, 15 andares, e você só fez seis, você vai pagar pelo que você poderia ter construído e não construiu. Porque você está, é um terreno que é caro para o município. Aquele tubo de água que chega para seis pavimentos da Água de Terezinha, ele poderia estar chegando para 18 pavimentos. E não é porque é o município que não quer. É porque não existe uma lei que diga que o plano diretor está cheio de orientações de que a gente quer adensar a cidade. Só que ele não mostra isso. no adensamento. Pelo contrário, quem for adensar, que siga os princípios que estão prescritos no plano diretor, vai ter que pagar. Como é que pode? Como é que é uma intenção do município adensar e quem quer adensar tem que pagar? Você concorda comigo? Sim, isso vai mudar também? Não, não sei. Existe uma solução para isso? Como é que dá? Existe, tem que ter uma solução. Eu acho que você não tem que pagar a outorga. Eu acho o pagamento de outorga um erro. O prefeito tem que sentar muito com... Fazer uma outorga reversa. Tem que fazer essa outorga reversa. Mas vamos lá, só para a gente finalizar, a gente está com uma hora e 28 minutos de podcast. E nem parece. Eu iria mais conversando, porque a gente não falou nem de viagens ainda, mas vai para a próxima. Vamos para o próximo podcast. Mas, assim, você falou de um tema muito importante sobre a outorga. E, assim, eu vejo muita gente comprando terrenos, derrubando as casas, passando, inclusive, cerca. Eu vi hoje no jockey, no coraçãozinho do jockey, uma casa que foi derrubada e passaram só uma cerca. Além de... É proibido, é proibido. E sem calçada. A calçada foi comida pelo mato, e a pessoa comprou e demoliu uma casa, demoliu duas, e são vários terrenos lindos, que eu chamo de lindos, no coraçãozinho do jockey, que estão simplesmente... Eles foram comprados para a especulação imobiliária. E aí, sem calçada, porque aí é a região realmente que a gente caminha, que passa... Tem algum momento que se caminha ali, ou vai para a academia, ou vai ali naquela região, que é o sonho da gente poder caminhar. Porque, mesmo que a gente queira, a gente não consegue, porque é assaltado mesmo. Então, é um sonho. Mas nem por isso eu não consigo, mas não preciso abandonar a cidade nem as calçadas. E aí teve um caso que também aconteceu comigo. Eu tinha um terreno lá no bairro que eu comprei há muito tempo atrás, dentro da cidade, mas fora do contexto. Onde não tem nem rua ainda. E aí eu recebi uma carta da prefeitura falando da calçada. Ora, lá não tem uma quadra, são várias quadras, é o bairro quase todo, não tem casa. E ninguém tem calçada. E eu cheguei em casa, tinha uma... Tipo, mandado para eu ir na prefeitura urgente, porque eu tinha que fazer a calçada. Ora, eu ia ser a única que ia fazer no bairro a calçada. E sendo que dentro do jockey, eu sei quem os proprietários, porque a gente sabe quem comprou. Então, e aí está lá sem calçada, sem nada. Então, eu acho que tem que ter essa visão aí. O novo prefeito tem muitos desafios. Muitos. Eu torço muito para que dê tudo certo. Eu estou torcendo. Porque a nossa cidade merece uma... Digamos, um mandato lindo, porque eu sei que ele vai fazer. O doutor Silvio é uma pessoa que sabe administrar. Então, a gente torce muito. Eu torço muito. E, assim, para finalizar o nosso podcast, eu, assim, quero que você deixe a sua mensagem tanto para o nosso... próximo prefeito aí que está com muitos desafios. Como para quem está vendo a gente com relação à sua visão do urbano, da cidade? Eu acho que Teresina, assim, essa nova gestão, ela tem muito a fazer. Eu acho que o doutor Silvio é comprometido com a cidade. Eu acho que ele vai fazer a melhor gestão possível. Ontem, eu estava conversando com um amigo, eu nunca imaginei que Teresina se destruísse tanto em quatro anos. Aí, ele disse, Constância, era melhor não ter administração nenhuma do que ter uma administração ruim. E hoje, conversando com os amigos da prefeitura, eu vi uma tela do sistema eletrônico de uma SDU, onde tem 1.528 projetos, 1.500, 1.500, 1.500 e muitos projetos à espera de uma análise. Então, o mercado se ressente disso. Como é que o mercado imobiliário, você passa dois, três anos para autorizar uma obra. Então, isso precisa mudar. Precisa um comprometimento de toda a gestão, que eu tenho certeza que vai ser composta dos melhores nomes possíveis com esse comprometimento com a cidade. E tem coisas importantes que vão ter que ter uma sinergia com o Estado, que é a questão da segurança. E eu acho que tudo vai acontecer. Eu acho que tem as melhores intenções de acontecer. Sobre calçadas, você vê, não adianta você fazer sua calçada. É um erro. Não adianta eu faço minha calçada e eu faço de cimento varrido, que é a melhor calçada que tem. Não escorrega, faça ela um cimentício varrido. Ela vai ficar ali enrugadinha, não vai me derrubar. Aí meu vizinho vem e sobrou uns azulejos da obra dele. Ele faz uma calçada toda de pedacinho de azulejo. Então, a calçada tem que ser uma coisa uniforme. A decisão não é para o lote. Não é a Rosângela que vai fazer a calçada dela, como ela acha bonita. Eu acho linda pedra portuguesa, eu quero um pouquinho do calçadão de Copacabana aqui. Não é isso. Porque o seu lote tem 20, 30 metros. Do vizinho tem mais 30. Quando eu sair da sua calçada, eu vou chegar na calçada do vizinho, que tem que ter uma uniformidade. Então, tem que ser pensado uma quadra e não um lote. Tem que ter um padrão que toda a cidade possa cumprir. Mas eu estou com muita esperança nesse novo governo. acho que Terezina não merece o que passou. É uma pena que a gente tenha tido esse tipo de voto que elegemos o doutor Pessoa, uma pessoa que deve ser uma pessoa boa, mas não para administrar. Administrar uma cidade com quase um milhão de habitantes e com um milhão de habitantes se você considerar que a gente está conurbado com o Timon. Com as cidades dormitórios. Então, a gente tem que mudar uma cultura. A cultura não se muda da noite para o dia, mas se muda com atitudes, com ações, diariamente. É a gente fazendo e a gente mudando e vai dar certo. E pessoas como você contribuem muito para a gente divulgar. Porque é como se diz, não adianta eu ter meus pensamentos e ter um arcabouço de informações e eu não passar isso. Então, é muito importante que você faça esse tipo de ação, de podcast. Eu fiquei muito feliz. E de já você está convidada já para vir de novo porque a gente não conseguiu ainda metade. Vamos falar do oitavo Casa da Vida. Não conseguiu metade do assunto que a gente tinha porque a gente passou três horas naquele dia conversando. Então, tinha que ser um podcast de no mínimo três horas. Então, a gente vai dividir em dois. Está certo, está à disposição. Já está convidada para voltar. E foi muito, muito legal essa tarde com você, esse momento com você. Então, obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E acho que, como você, a gente precisa de uma Teresina melhor. Eu, como um agente de mudança da cidade, Adriano, você, nós estamos no mesmo caldo, querendo o mesmo para a cidade. Então, se Deus quiser, a gente vai ter um 2025 com esperança boa de mudança. Afinal, a gente é uma Teresina, não é? Amo a Teresina. Nossa, como eu amo a Teresina. Então, agradecer a vocês por esse momento aqui desse bate-papo com a Constance Jacob, urbanista, arquiteta, doutora. E ela está convidada a voltar. E agradecer a vocês por esse momento e até o próximo episódio. Até mais. tchau, Vamos lá.